Olá, engenheiros do marketing! Hoje vamos descobrir o poder do Upscale com inteligência artificial, a técnica que permite você transformar imagens como essa ou como essa em imagens com autodetalismo, criado por inteligência artificial. Olá, sou o Rafael Lacerda, engenheiro do marketing, especialista em inteligência artificial, com mais de oito anos de experiência na área. Hoje trago para vocês um pouco da tecnologia de Upscale com inteligência artificial. Essa tecnologia vai revolucionar a forma que você gera imagens com IA ou trata imagens utilizando IA para suas redes sociais, sites ou qualquer peça de marketing. O Upscale é o processo de aumentar a resolução das imagens, adicionando detalhes com inteligência artificial. Essa técnica é ideal para você melhorar fotos antigas, fotos de baixa qualidade, ou ainda melhorar imagens que você criou com inteligência artificial que ainda não estão em uma qualidade profissional. Tecnicamente falando, o Upscale é um modelo de inteligência artificial que aumenta a quantidade de pixels numa foto. Essa quantidade de pixels ele monta a partir da difusão, que eu já expliquei nas aulas anteriores. Cada pixel novo ele é criado a partir da inteligência artificial para complementar o espaço deixado a partir que a imagem aumenta. Vamos pensar como se fosse uma malha. Quando você estica uma malha, o que acontece? Ela vai deixando buracos. Nesses buracos que o modelo de Upscale atua, adicionando pixels novos que não existiam ali, esses pixels auxiliares que vão sendo criados, eles não deformam a imagem, mas complementam ela baseado no todo. Isso que o modelo Upscale faz. Além disso, você pode complementar o uso do modelo Upscale com outros modelos, como Checkpoints e até Loras, que vão complementar os detalhes da imagem, criando elementos que não existiam ali, mas que se organizam e fazem a imagem ficar mais detalhada. Essa é uma das técnicas profissionais para você pegar, por exemplo, imagens de IA que não estão ainda legais e você adicionar mais elementos, deixando ela mais detalhada. Sempre eu recomendo qualquer imagem gerada por IA, você passar ela depois por um processo de Upscale, porque você vai conseguir mais qualidade na sua imagem. A diferença de uma imagem que não passou por um Upscale, de uma imagem que passou por um Upscale, é totalmente diferente e agrega muito mais, porque fica muito mais profissional a sua imagem. Então, antes de você postar qualquer imagem de IA, faça o Upscale que eu vou ensinar aqui para vocês, para vocês verem o tanto de ganho de qualidade que você vai ter na sua imagem. Vamos lá? Dentro do Focus, que é a ferramenta que estamos usando inicialmente nas nossas aulas, você já tem um modelo de Upscale dentro dele. O modelo de Upscale dentro do Focus, ele trabalha inicialmente com um tamanho de 1.5, ou seja, ele aumenta sua imagem em 1.5, como também ele tem o modelo de aumentar sua imagem duas vezes, ou seja, dobrar o tamanho da sua imagem. Além disso, ele tem o modelo Fast, que é uma renderização mais rápida, usando o Upscale em duas vezes. Você vai ter uma qualidade menor do que você usar o Upscale em duas vezes. Eu sempre recomendo usar o Upscale em duas vezes. Dentro do Focus, você já tem um modelo de Upscale, e ele usa também todas as informações que você botou na geração da sua imagem. Então, ele vai usar, igual eu ensinei já nas aulas anteriores, para o Upscale, a sua informação de Prompt, o seu modelo Checkpoint e os seus LORAs. Deixei configurado aqui um Prompt padrão, baseado no modelo da aula do Prompt que já ensinei para vocês, para a gente gerar uma imagem de uma modelo de vestido preto, com foco em uma imagem publicitária para revista. Vou usar o modelo Juggenaut, que, igual eu já falei para vocês, é um dos melhores modelos para renderização de imagens publicitárias, com os mesmos LORAs que já expliquei para você na aula de LORAs. Com a renderização inicial, eu consegui essa imagem. Essa imagem, ela tem um nível de qualidade alto, mas ela está muito aquém em tamanho, porque a maioria dos sistemas de internet, como também local, stable difuso, de inteligência artificial, eles fazem um primeiro render com uma qualidade baixa, com um tamanho baixo. Então, por isso que eu sempre falo, é interessante você fazer o Upscale depois de qualquer foto que você gerar via inteligência artificial. Como vocês podem ver, a foto, ela apresenta detalhes, a pele está ok, por causa das LORAs eu consegui braços e mãos e pele legais, mas se você olhar detalhadamente, você vai ver que o olho não está legal, a definição do cabelo não está legal, a textura da roupa também não está legal. Então, essa imagem, se eu passar ela no Upscale, eu vou conseguir mais qualidade. Para fazer o Upscale no Focus, eu recomendo você sempre usar o mesmo Prompt, aqui no caso, como eu vou pegar uma imagem que eu acabei de gerar, é interessante eu usar o mesmo Prompt e a mesma configuração no Upscale, porque eu vou ter uma alta qualidade. Se você for usar uma outra imagem, ou uma imagem de baixa qualidade, ou uma imagem que você já tinha, fique atento no modelo que você vai usar, pois ele vai afetar o seu Upscale. Aqui, acionei a parte de Input Image. Na primeira opção, dentro do Focus, já vai aparecer aqui a opção de Upscale. Dentro do Upscale, eu tenho aqui as opções, igual eu falei para vocês, e eu recomendo sempre usar o 2X. Ele é mais demorado, vai depender da sua máquina, mas ele é o que vai entregar a melhor qualidade. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, dentro do Python, mesmo eu colocando um Upscale de imagem, ele aplicou o Upspromets e ele aplicou todo o modelo e os LoRa novamente. O processo de Upscale é bem mais demorado do que o processo de geração de imagens, pois, além do modelo de Upscale, eu ainda estou aplicando outros modelos nele, para ter uma foto de melhor qualidade. Antes de analisarmos o resultado final, quero falar um pouquinho do nosso patrocinador, que é a Mercado Binário. A Mercado Binário, hoje, é uma das principais empresas focadas em inteligência artificial no marketing. Trabalhamos em três linhas. Primeira linha, se você quer aplicar a inteligência artificial no seu marketing, nós temos uma equipe de profissionais prontos para te ajudar. Segunda linha, você quer treinar a sua equipe para implementar e usar a inteligência artificial da melhor forma. Então, damos treinamento para equipes empresariais. E a terceira linha que trabalhamos é a consultoria de projetos. Então, você tem algum projeto ou não sabe como implantar a inteligência artificial na sua empresa, você pode ter uma consultoria para a gente te ajudar. Temos know-how e experiência de mais de oito anos no mercado, desenvolvimento de startups e negócios com inteligência artificial. Por isso, pode ficar tranquilo que nós somos o principal parceiro hoje se você procura um parceiro de inteligência artificial para o seu negócio. A renderização do Upscale finalizou. Vamos dar uma olhada nos detalhes. Essa daqui é a nossa imagem sem o Upscale. A primeira imagem que foi gerada no render. Então, como vocês viram, o olho não está legal, o cabelo não está definido, a roupa está muito próxima e reta perto do corpo, a pele tem até alguma definição, mas muito fraca. Vamos dar uma olhada agora no Upscale. A mesma imagem depois que ele passou pelo processo de Upscale. Com o processo de Upscale, vocês podem ver que o olho está muito mais definido. Vamos comparar aqui. Olho sem Upscale, olho com Upscale. O rosto e a definição do cabelo também está muito mais definida. A textura da roupa, a gente consegue definir algumas texturas na roupa. A pele está melhor. Os dedos estão melhores também. Então, o processo de Upscale, ele gerou mais qualidade na imagem. Fica muito claro se você comparar. Vamos voltar. Sem Upscale. E com Upscale. A imagem ficou muito mais definida. Por isso que eu sempre falo, antes de você publicar qualquer imagem, passe por um modelo de Upscale, porque você vai ter um ganho muito grande na qualidade da sua imagem gerada por IA. Então, use o que aprendeu hoje. E para a nossa próxima aula, eu vou apresentar para vocês o processo de tratamento de imagem. E-Painting, Out-Painting, para você tratar imagens utilizando inteligência artificial. Complementar, refinar, várias ferramentas legais. Espero você na próxima aula.